Música Meu nome é Conceição Irileu, eu trabalhei muitos anos no GDF como assistente oficial, depois eu trabalhei na Embrapa, na área de planejamento, e sempre fui assim apaixonada de a gente poder preservar o meio ambiente, cuidar de onde a gente está e ter as práticas corretas de preservação, senão não adianta nada, só gostar e não fazer não adianta nada. Esse terreno que eu tenho aqui, que eu estou por aqui, desde 89. São 230 propriedades, claro que nem todas estão habitadas, mas em torno de 120 famílias habitam a região, ou frequentam a região, ou mantêm a sua casa ou seu sítio para poder viver em semana, como lazer ou como outra atividade. Eu, por exemplo, trabalho com minhocultura, há muitos anos que eu mexo com minhocultura, porque eu tentei fazer outros projetos, mas a área é muito inóspita. Essa área aqui é uma área muito ruim para se plantar, então plantar o que? A primeira ideia seria plantar frutíferas, que é menos problemático para você manter e para você dar continuidade ao trabalho e ter algum recurso. mais essa questão de área. Eu pensei também em criar ovelha e aí o GDF até me deu um apoio, fez um estudo e falou, ó, nessa área pequena que você quer, que era uma área de metade da minha propriedade, ela é de 2 hectares, 1 hectare, é muito pouco para você trabalhar com ela e ter uma lucratividade. Então eu desisti e passei para minha ocultura, porque eu entrei para o Sindicato de Orgânicos, então eu estou sempre ligada a essa questão de a gente ver como fazer as coisas direitinho. A associação foi criada, na época, uma senhora que trabalhava na LBA, chamada Terezinha, e ela, juntamente com o Sr. Francisco, criou essa associação. Desde o início eu comecei a participar. Desde o início eu tentei, assim, fazer alguma coisa por aqui. Eu via que todo ano tocava um fogo aqui. Essa minha chácara mesmo é uma chácara que deve ter tocado fogo durante 50 anos, porque a vegetação é péssima lá embaixo, muito pobre, terreno pobre também, né? Então, mas as pessoas adoram tocar fogo. Tinha um rapazinho que morava um pouco mais acima, todo ano ele tocava fogo. E um ano eu falei com a mãe dele, falei, ó, eu vou ter que denunciar esse rapaz. Isso eu vi, porque todo ano ele toca fogo na beirada dessa estrada. Então, essas ideias a gente sempre trabalhou. Eu não vou dizer que todo mundo tem que ser ambientalista, mas cuidar da sua propriedade direitinho. Nós conseguimos a questão de coleta de lixo. A coleta de lixo era para ser só lixo seco. O lixo orgânico você enterra, foi até orientado. O lixo você enterra, você faz adubo, faz alguma coisa, faz compostagem. Mas, infelizmente, não adianta. Vêm novos moradores, um vende para o outro, o outro que não tem aquela ideia. Porque, de vez em quando, eles inventam outras coisas. E do lado de Brasilinha, do lado de Nautinha, do Goiás, eles querem fazer um loteamento chamado residencial Lagoa Formosa. Lagoa Bom Sucesso, desculpa, Lagoa Formosa, Lagoa Bom Sucesso. Então, essa Lagoa Bom Sucesso, ela, aos poucos, vai se estivendo. Se eles fizerem esse novo loteamento, tudo aprovado. Gente, vocês não acreditam. A área de Nendê, do Goiás, aprovou tudo. Tudo aprovado para fazer um residencial Lagoa Bom Sucesso. Um mau exemplo nacional, eu acho que está piorando. A pessoa chega, vai tirando tudo, o matinho. Esses matinhos que nós estamos vendo aqui ao redor, se você filmar do outro lado, são a vegetação nativa. Eu não tiro o matinho que tem. Claro que aqui no meio, a gente já tira pertinho da casa. Mas não precisa fazer grandes tensões de destruição, né? E além disso, tem gente espertalhão que quer dividir a chácara para ganhar dinheiro. Então, não, eu vou dividir no meio. Fico com a metade e venho na metade. Isso é péssimo para nós. Denúncias sempre denunciamos. Uma delas foi coibida. Assim, realmente a pessoa parou a negociação. Isso foi muito bom. Mas tem outras que manteve. Só que a propriedade da terra tem que ficar em nome das duas pessoas. Não pode vender separadamente. Isso aí, pelo menos, é uma coisa boa. Que é uma lei que existe que diz que tem que ser o mínimo, o lote mínimo rural do DF é 2 hectares. Na maioria dos lugares é assim. Veja bem. Se a gente não juntar as mãos para realmente tentar preservar essa área, isso é muito ruim para as águas emendadas. A gente já vê hoje matilhas de cachorros entrando lá, matando os bichinhos. Então, é uma área de preservação maravilhosa e nós não podemos deixar. E olha, a escola também devia fazer o quê? Visitas dentro de águas emendadas para os alunos conhecerem, para ajudarem. Porque aí a juventude começa também a se interessar e a querer isso que a gente deseja. E que a gente possa se sentir bem. Quando a gente entrar, não vê o cara limpando tudo, tocando fogo, como vocês viram. Na hora que a gente entrou aqui hoje, tinha alguém tocando fogo no mato dele. A gente avisa, a gente não pode. Nessa época não se toca fogo em nada. Aguarda! Bom, é por aí. Essa é a minha ideia. E eu estou aqui com os guardiães de águas emendadas, né? Para a gente fazer um trabalho mais amplo, envolver o Vale Verde, envolver Rita do Maranhão, Jardim Morumbi, que são as grandes áreas nossas, que estão cercando águas emendadas. E nós temos que trabalhar juntos. Então, essa coisa é importantíssima. E vamos ver se a gente consegue fazer esse trabalho, né? Com o apoio do governo também.